Música Novidade TV Shopping, Exame Kids, o seu mais novo laboratório. Fica aqui na rua Raul Soares, o telefone é 3321 5545. É isso mesmo, na rua Raul Soares 263, esse é o Exame Kids, o seu mais novo laboratório. Vamos conhecer? E é isso aí, você está conhecendo em primeira mão aqui no TV Shopping, o Exame Kids, o seu mais novo laboratório. Atendimento diferenciado, humanizado e você vai conhecer tudo o que é feito aqui no Exame Kids. Ao meu lado tem Rodrigo, tudo bem Rodrigo? Tudo jóia. Quero mostrar esse visual bonito aqui assim, vamos lá. Mostra esse visual bonito aí também, porque quando os papais, as mamães e a família toda chega aqui, encontra esse ambiente bonito. Que proposta bonita, Rodrigo? É isso aí, a nossa intenção é trazer algo diferente para a cidade, né? Trazer o conforto e o bem-estar para as nossas crianças, né? E a gente veio com o ambiente todo humanizado, lúdico, para trazer mais tranquilidade na hora da coleta de sangue, né? E na realidade, o que acontece? A gente sabe que principalmente as crianças têm aquele receio, na verdade, principalmente as que estão mais crescidinhas, com aquele receio. E você oferecendo para a cidade um ambiente diferenciado, acaba que o impacto fica menor, né? A intenção nossa é essa, né? É tirar aquele impacto que a criança tem da coleta de sangue. Então, a gente traz esse ambiente todo lúdico, os nossos colaboradores com muita paciência, com experiência, para poder estar fazendo esse momento mais agradável possível. Agora, o Exame Kids, aqui ó, tá aqui ó. Exame Kids Laboratório é novíssimo, foi inaugurado agora, aqui na rua Raul Soares. Mas deixa eu te falar, eu quero dar um toque para você a respeito aqui do Rodrigo. Rodrigo, conta para a gente a experiência, vai lá. É muito importante falar sobre isso agora. É, o nosso laboratório hoje conta com mais de 30 anos de experiência, né? Isso aqui é uma nova unidade que a gente está abrindo, mas é controle de qualidade, tudo nós temos. E a equipe qualificada, equipamentos modernos, de última geração, você pode encontrar com a gente aqui. Aqui no Exame Kids, faz aí o exame dos kids, da criançada, mas também faz o exame do papai e da mamãe também? É, isso é muito importante, né? O papai e a mamãe quiser fazer o exame também, pode estar fazendo aqui com a gente. É atendimento a todo o público, né? Não é exclusivo a criança, mas é voltado para as crianças, né? Isso. E hoje também o nosso cliente, ele pode retirar esse exame. O resultado do exame pela internet, né? É que no momento que a pessoa faz a ficha aqui e faz o exame, o cadastro, ela leva uma senha, um login. Ela pode ter a comodidade de tirar esse resultado na própria casa. Ou pelo celular também, que a gente tem o aplicativo para o celular, ele também pode ver pelo celular. Ou seja, praticidade acima de tudo. Atenção papai, atenção mamãe, lugar agora de fazer exame da criançada, onde que é? Exame Kids. Exame Kids, fica onde? Na rua Raul Soares, 263. E o telefone, sabe tudo, Rodrigo? É 3321 5545. É só ligar, olha, o agendamento é rapidinho, é só chegar, você vai ser atendido de forma especial. Laboratório, de forma bem especial, para a criançada, a criançada vai gostar. Exame Kids, não é isso, Rodrigo? É isso aí, nós estamos aguardando todo mundo aqui, para fazer a experiência com nós aqui, de uma nova experiência, né? De coleta de sangue. Isso, uma nova experiência. Estamos aguardando todo mundo aqui. Na realidade, todo mundo precisa. Já que todo mundo precisa, vamos fazer de forma especial e diferente, não é isso? Isso mesmo, Exame Kids.